Vamos lá pessoal, sempre que for comprar uma fazenda, é importante checar várias situações. A infraestrutura é importante, verificar se existem estradas, sistemas de irrigação, instalações, amanezamento e processamento também, recursos naturais, é importante avaliar a disponibilidade de água, do solo também se é fértil, a localização, o clima, a vegetação e, claro, a documentação. Quando eu falo documentação, é importante solicitar uma certidão de débitos da CND e também certificado de realidade ambiental emitidos por IBAMA e pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Leis e regulamentos também, é necessário, sempre fica atento, muito importante conhecer a matrícula, transcrição antes 76, matrícula após, para verificar se quem está vendendo é proprietário, ou é possuidor, é importante isso. Certidões de débitos da União Estado-Município, certidões negativas da União Estado-Município, mas também certidões judiciais, de ações judiciais, do Tribunal de Justiça, do Estado e também da Justiça Federal. Certidões trabalhistas, de ações e execuções trabalhistas, se é área de reserva legal, se é área de APP. É importante que acesso também, isso é fundamental, é uma planta, menor descritivo, então tudo isso faz toda a diferença para você analisar se compensa comprar essa fazenda, tá bom? Um abraço.